Estamos ao vivo do CP Market Studio, mais uma vez, para fazer o quarto podcast Como Vencer na Carreira. Hoje com o nome A Retomada, já já eu explico para vocês porque é a retomada. Pautinho, bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Prazer estar aqui. Rafa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Natinha. Bom dia, tudo bem, Fernando. Galera, serão essas feras que nós vamos trocar uma resenha daqui a pouco. Antes de eu falar dos nossos patrocinadores e de a gente começar efetivamente o nosso podcast Por que o podcast hoje chama-se A Retomada, como teve os especialistas e outros temas? Infelizmente, no Brasil, a gente passa por várias inseguranças e uma delas é a cibernética. Nós fomos pego de surpresa com o hackeamento do nosso canal Poder das Mãos Terapias Manuais E através de uma jornada cansativa, até humilhante, porque é tudo feito, primeiro, em inglês Burocraticamente, através do sistema do YouTube Nós fomos hackeados. Então, bandidos entraram na nossa conta, deletaram todos os nossos vídeos Pra vocês terem uma noção. História de 20 anos da nossa empresa Sorte que não levaram um dinheiro que tinham lá E fizeram, assim, um estrago gigantesco. A gente teve quase 3 meses pra provar que nós éramos nós mesmos Então, assim, foi algo muito triste E eu queria deixar aqui minha indignação e falar pra você Que pensou, por que parou no terceiro podcast? Gente, não foi culpa nossa. Infelizmente O sistema é brabo E no Brasil, não é um país de amadores Então, feliz demais Pra estar falando com vocês. Feliz demais Pra estar falando com essa galera bonita E essa galera animada aqui. Pessoas escolhidas A dedo, tá? Eu sempre falo que Nessa mesa aqui, é uma mesa democrática Ela só vem as pessoas que realmente Merecem. Porque nós estamos falando da carreira Pessoas que deram certo. E que pra você Que tá em qualquer lugar do planeta Até porque esses dias veio o Elisa Dos Estados Unidos aqui. Cara Pra entender que isso aqui é de verdade Não é fake, não tem mentira Não tem palhaçada, não tem esquema, não tem nada É coisa real. Então, fica meu desabafo E contando também pra você Por que que nós assumimos Não foi porque a gente queria Então a gente tava numa reestruturação Chegamos a abrir outro canal Mas eu até falei, eu falei Eu não posso pegar um canal de quase 40 Quase 30 mil pessoas e jogar fora, né? São muito tempo E também eu precisava também Porque a gente não tinha a parte Orgânica Dos vídeos gravados Então a gente tinha que realmente resgatar E deu tudo certo E a coisa aconteceu Então fica a dica pra você Se você tem um canal E está começando um canal Faça todas as verificações de segurança Cuidado onde você vai logar Porque você pode passar por isso E o desgaste Ele é enorme Mas, sem muitas delongas Vamos para o brete Eu queria aqui falar um pouquinho Dos nossos patrocinadores Pra gente começar Queria agradecer a Maria Pamonha Que nos tá brindando com esses bolinhos Não tinha cena fitness não, né? Porque tem dois caras Personal trends ali Vocês nunca comem Pelo menos dois bolinhos desses Eu metei o braço nesse Gente, Maria Pamonha Ela tem uma das lojas de frente É o Carrefourço do Oeste Ali no Jardim Ali na Planalto É o final do Jardim América Na Rua Flemmelton Ali é a primeira unidade E tá com uma Aqui no Parque Anguera Entendeu? Então eu queria agradecer a Maia Uma das proprietárias O Sálio proprietário Esposo dela E a Tainara do Market Galera Muitíssimo obrigado Seus bolinhos serão degustados E se precisar de uma pamonha Um do bolinho Ou qualquer coisa Que lá tem uma pancada de variedade Nessa área do milho Maria Pamonha Liga lá Tem um delivery Vai ser surreal Evolução Informática Rô e Elvon Muito obrigado por acreditar Nosso projeto Pessoal que mexe na manutenção Dos computadores Vende notebook É uma pessoa assim Surreal E te atende da forma Que você precisar Valores competitivos Uma loja agora Com um novo laboratório Você pode levar A sua impressora lá E o mais interessante Eu tinha duas impressoras Que gastavam muito Troquei por duas Que deu um terço do preço E hoje eu faço Quinze mil impressões Sendo que nas outras duas Eu fazia duas mil Então compensa Estar comprando Uma impressora lá TX7 Jeans É a marca do momento Eduardo e Daniel São os proprietários Roupas surreais Não vou prometer Mas vou tentar Um brinde Para vocês Porque veste muito bem São calças Camisetas Inclusive O Eduardo estava agora Se eu não me engano Em Brasília Num expo da vida Divulgando a marca TX7 Jeans Vai dominar o país Em dois anos Eu falei isso para ele Estou até querendo Comprar um pedaço Na empresa O Wine Vinhos A maior marca de vinhos Do mundo É o maior clube De vinhos do mundo Vocês vão conhecer Entra lá Você faz um cadastro E eles te dão Toda assessoria Todo mês Chega uma caixinha Essa aqui Para falar Qual que é o tema Os países A qualidade da uva E tudo mais Então é um negócio Bem interessante E hoje Vocês estão aí Na frente de vocês Com a dona do pedaço Você está com a Dondocas E a Dondocas Também faz par do grupo É da Rosângela E ela pediu Para falar para vocês Que não é só Para tomar água Mas é um presente Então leve para casa Deguste um bom caputino Um bom café Aquele dia Que tiver mais frio E para tomar água Também Que eu estou tomando aqui Queria falar aqui Também dessa marca Uma marca interessante Que é a Ions Life O que é Ions Life? Porque Life é vida E aqui a gente está Fazendo o processo De magnetização da água Junto com Esse olhinho Que daqui a pouco Nós vamos estar falando Com a Renatinha aqui Galera A vida passa muito rápido Então Dá um moral E a Ions Life Tem várias coisas Não só essa cinta Tem pulseira Tem várias coisas Então entra lá No site No Instagram deles Que vai ser surreal E falar de dois parceiros Que é a Beltex A melhor marca De massoterapia E eu vou Deixa eu ver No molhado Com meus companheiros aqui Porque eles são Massoterapeutas E sabem o tanto Que é bom Uma marca Que eu já Mais de vinte e tantos anos Eu faço a representação Dela em Goiânia E também A Max Que é outra linha de marca Não tem nada a ver Mas já é dentro Da própria área nossa Da quiropraxia São as marcas móveis As melhores Marcas do mercado Hoje eu falo Que o Marcos Ele tem a A melhor linha Para a quiropraxia Do Brasil E o custo Benefício Então Fica isso aí E deixa um abraço Para o pessoal lá Da Honest Que faz um suco surreal Hoje eu não vou mentir Para vocês Está até parecendo Na tela Eu deixei ele Dentro do congelador E não trouxe Vocês não estão entendendo Foi tanta caixa Para me trazer Mas agradecer também O pessoal da equipe lá É um suco natural Então assim Você pode tomar ele Não vai ter nada A açúcar é só da fruta Então Honest Esse suco é top Mas gente Passando um pouco da resenha Eu queria Falar para vocês Que hoje é um dia muito especial Depois desse sofrimento Nosso Trazer pessoas Desquilates Aqui Para mim É de muita Felicidade Botinho E agora Te cumprimentando de verdade Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Seja bem vindo Aqui ao nosso podcast Prazer estar aqui Presente Estava sonhando com esse momento Estava aguardando bastante E fala aí Vamos começar A falar um pouquinho Ando e eu fazer As primeiras perguntinhas Para vocês Sim Tem quanto tempo Você terminou o curso Estar com a gente lá? Em dezembro Vai fazer Quatro anos Terminei em final de 2019 Novembro de 2019 Concluí Então vai fazer Quatro anos em novembro Quatro anos em novembro Isso Tem que passar rápido Tem Um pouquinho antes da pandemia E você Meu gladiador Rafael Amigo Que satisfação estar aqui A satisfação é nossa Meu irmão Muito honrado De estar participando Desse podcast E queria agradecer E pedir a Deus Para abençoar você Cada vez mais Com o seu trabalho Que é muito bom Tenho orgulho De ter conhecido você E te ter como amigo E já são Eu terminei o curso em 2017 Já são seis anos Atuando na área Um tempinho já Já tem uma bagagem Mas engraçado Eu estava dando uma olhada Tanto você Como você Walter Vocês estavam naquela Resenha Dos educadores físicos Não estavam? Eu lembro Vocês na fotinha? Não Eu não fui Na palestra Eu não fui Eu não fui Mas você lembra Dessa palestra? Eu lembro quando teve Eu lembro quando marcaram Mas eu não fui Por isso que eu estou vendo A diferença do ser de idade Do ser de curso Eu falei Estranho também Estranho Eu estava na palestra Entendi Estava na palestra E Dá um bom dia Especial Não gostei de ser especial Tá gente Mas né Veio a brilhantar E deixar a nossa mesa Mais bonita Obrigada Renato Seja muito bem-vindo Aqui no nosso podcast Igual eu falei O nosso contato Ele foi um contato Breve Mas uma sinergia Muito grande Pra quem não sabe Vou contar rapidinho Aqui dois minutinhos Encontrei a Renata Na Na feira do Congresso Brasileiro De Cardiovascular No Rio Quente Numa Cara Essa resenha aqui O cara Me locou a maca Esse trem Tem contato Me locou a maca Aí me ligou Ele falou assim Irmão Eu vou te passar O endereço Pra você entregar A maca lá E quando fala De congresso Nós todos somos Goianas Também é Goiana Né Nato Goiana Quando fala de congresso Aonde que vem Na cabeça de todo mundo Onde vem Centro de convenções Centro de convenções Né Né Mas vamos falar Centro de convenções Porque ele é mais comor É novinho Centro de convenções Ele sempre tem Uns grandes eventos De Goiana Até hoje Teve agora Aqui a A Superagos Então é um lugar Que é batidão É um lugar Que sempre tem Os eventos E aí o cara Só que aí me ligou De manhã E falou assim Luiz lá de São Paulo Da MP Market De lá Falou assim Irmão Eu tô precisando De um cara Pra ficar no stand Pra receber uns procedimentos Que o foco Do nosso stand Que era o stand Da Siemens Pra fazer Caródida Né A parte Vascular E tal E eu vou precisar De um cara lá Só que o cara Tem que ter uma nota fiscal Tem que ter um KINAI Tem que ser Eu KINAI Nota fiscal Rio Quente Irmão Você conhece Rio Quente? Rio Quente é pequenininho É desse tamanico Você vai conseguir Esse trem lá não Mas eu vou tentar pra ser Aí Ele pega e me manda o endereço Entregar nesse planado Não sei o que Eu falei Irmão Mas que é Rio Quente Ele pôs aí Pra entregar a marca Ela falou Não moço Eu sou de Goiânia Goiânia é longe Pabô Aí eu falei Não Pô coloca aí o custo Ele falou Cara Oeste tá fechada Aí eu falei Então Pabô Aí eu pensei Falei Que cavou hoje desse cara Falei Vamos ver o seguinte Vamos colocar o custo Na OES Do outro E vai dar tudo certo Eu vou lá te ajudar Pra gente conseguir Fazer uma coisa andar E lá Eu menti o CFDC Falei Pô cara Meu nome é trabalho Tô 43 anos Aprendi a trabalhar Em Deus de menino Em Deus dos meus 8 anos de idade Eu trabalho Então não vai ser agora Vai ser diferente Então vamos E aí chegando lá Eu fui brindado Foi um evento bacana E eu tô sentindo Um cheiro diferente Eu falei Gente Mas que cheiro é esse Aí eu Só que eu já sabia Que nós usamos Esse óleo E Aí eu peguei E falei Assim Calma Eu conheço esse cheiro E aí tava lá No final do corredor Do lado esquerdo Contrário Eu era o primeiro de cá E ela era o último de lá E aí eu fui dar uma pescoçada Lá no No stand dela E conheci A Renata E por incrível que pareça Além de consumir água Saborizada Deliciosa E uma resenha Com a Rejana também E a outra menina Com a Ana O mundo é tão grande Tão grande Tão grande Que essa caneca É muito grande Pra colocar o mundo Por quê? Nós temos uma amiga em comum Que é a Jaqueline Parente Alucinada Apaixonada pelo Renato Russo Que é da infância dela E da minha infância Que a gente estudou junto No colégio Aí quando eu falei Alguns nomes Linkamos E aí ela falou Que trabalhou no banco Que a gente linkou rapidamente Parecia que nós nos conhecíamos há anos É verdade Foi uma coisa extraordinária Foi uma coisa assim Eu falei Que eu comentei com o meu esposo Nossa Eu falei Ele falou Eu estava falando da Daílta É Porque é o meu primeiro nome É a Daílta Fernanda Ele me apresentou O cartão Eu peguei Estava chamando ele Não Renata É Fernanda A Daílta A Daílta é na escola É Fernanda Aí Gente Eu falando com o meu esposo Nossa parece que eu conheci Ela tem tempo Pelo que a gente A gente estava conversando Com a Ana Com a Rejane Então assim Foi muito bom Deus providencia as coisas Mas na verdade Nada é por acaso Nada é por acaso E na verdade assim Só fazer uma parte Eu acho que Tudo no mundo é energia O cara que não acredita nisso Você nem tinha que ter acordado hoje Porque a energia Ela é que conecta as pessoas Conecta todos os propósitos Então assim Eu acho que Que a coisa ela acontece Vai ligando as pessoas Por um motivo muito maior Que a gente não sabe Até porque nós somos muito limitados Então Renata Agora eu vou apertar o C aí Tá pronto Para ser apertada E eu vou apertar esse povo aí Deixa eu só fazer um pedido aqui Filipão Você me ouve garoto Quando der 30 minutos Você sobe aquele dedinho Assim para me ver Para me acompanhar Porque eu esqueci de marcar Aqui no celular Gente então vamos lá Essa pergunta Ela é coletiva E quem quiser responder primeiro Fica à vontade Concluir o curso Beleza E aí vou para o mercado E agora Quem quiser responder Moeda lá Moeda para cima Responda Então Quando Geralmente Quando pegamos o certificado Terminei o curso Agora vamos lá Mas vamos para onde Parece um deserto Sem mapa Um deserto sem mapa Sacanagem Onde eu vou agora Para quem eu vou Para esse meu trabalho Onde eu vou divulgar Onde é que eu vou arrumar cliente Onde eu vou trabalhar Então Até Muitos institutos Até Faculdades Universidades Deixam desejar nesse ponto Que entrega o diploma Tchau né Para o acadêmico lá E fala assim Boa sorte E aí Por isso que Veio muita gente Que com o tipo Na mão Não atua na área Porque afinal Não ensina nem Não encaminha nem Sobre valor do mercado Nem sobre O preço Onde atuar Qual região Então É muito importante Ter essa Esse caminho X na rota Ó Vai por ali Vai por aqui Por ali não né Esquerda aí é Direita não Direita ali Contra mão Então não tem que Dar essas coordenadas Isso é muito importante E lá Aconteceu tudo isso Foi o diferencial É o que eu falo Que eu falo Todo mundo Cara o diferencial Foi isso Porque Ninguém Ninguém saiu de lá Cru Não Pelo contrário Saiu de lá Pronto para trabalhar Saiu de lá Meio que parece que Trabalhando Eu mesmo Na minha Quando eu saí de lá Comecei a atuar Não bateu aquele nervosinho Meu Deus Primeiro cliente Porque o primeiro cliente Eu atendi foi lá No curso Puxa um pouquinho Volta Aí só um pouquinho Então eu saí de lá Meio que Parecia que eu trabalhava Há um ano já Parecendo que eu estava Experiente no mercado É porque na verdade O Valty Ando Rafa Contribui com a gente Aí é o seguinte A gente tem que entender Eu sempre falo Que Passar pelo processo Não é fácil E quando você tem Uma pessoa Que ela já foi Ou que ela Está indo Já está um pouco Mais na frente De onde você quer ir Ela vai te falar assim Irmão No quilômetro 15 Tem um buraco No quilômetro 19 Tem um urso No quilômetro 25 Tem um riacho Dá até para pescar Então Isso é importante E eu não posso Como gestor Como o cara Que coordena Principalmente a parte Da mentoria Porque lá nós fomos Divididos em áreas Paulinho Responsável pela parte técnica É o cara É o cara que coordena Ministro do curso Com a Cleo E eu faço A lapidação No estágio prático E dou uma mentoria Para a galera entender Como se posicionar Valores Como integrar Porque eu falo Que nós somos A única escola Que a gente pega O que E como Fazer Sim Então isso é importante Porque eu não posso Pegar e jogar você Na rua Como qualquer outro lugar Faz Porque senão A gente seria Mais um instituto Com fins Econômicos Só para nós E eu acho que Não é por aí Eu acho que A pegada Não é essa A pegada É nesse na IP E você Brentão Então Fernando Igual Acrescentando O que o Walter Disse Foi igual você falou Essa questão De dar o norte Para quem está Fazendo o curso E justamente O que ele falou Quando eu Finalizei o curso Eu me senti Um profissional Há anos Por quê? Porque A gente tinha Uma orientação Sua De como se comportar Com o cliente E aí eu lembro muito De você falar Sobre atendimento Humanizado Sim A questão De olhar a pessoa Como realmente Uma pessoa que ela é Isso faz muita diferença No atendimento Principalmente Um atendimento Onde a gente Vai lidar Com a dor Da pessoa E aí eu me sentia Muito à vontade E confortável Nos meus atendimentos Até assim Que eu me formei No curso Parecia que eu era Um profissional Há anos Justamente porque Tinha uma orientação De como fazer aquilo De como se posicionar E eu acho que Acho não Tenho certeza Que é o diferencial Do poder das mãos Tanto que Eu indico De olhos fechados A clínica Para quem Para alguns colegas Que buscam Um diferencial E perguntam Sobre a quiropraxia Eu falo Pode ir lá Que compensa É um lugar Onde você vai Realmente aprender A ser um profissional E aí E aí Igual ele falou Acho que em todas Grande maioria Das áreas É um tagarelo E aí Do golpe Felizmente E aí Cara Ele falou assim Cara Quando eu cheguei aqui E eu comecei A pegar essas aulas Tanto na parte prática Como nessa parte cognitiva E após A gente começou A gente começou a mapear Ele falou Que tinha Não sei quantas hernias Cara Aí eu falei Para ele assim Eu falei É cabeça Não é físico Eu fiz ele Três procedimentos Que Nós somos profissionais A gente sabe Que Se o cara realmente Tivesse uma hernia Se ele tivesse Aquilo Ele cagava Um quilo daquilo Simples assim Não tem como Você esconder É a mesma coisa De eu chegar Para treinar Com o Rafa E falar assim Mano Eu quero correr Uma maratona Você fala assim Fernandinho Você faz Para mim exercício físico Não sou sedentário Nunca correu não Irmão Assim Eu queria decepcionar você não Mas nós vamos correr Mais daqui uns três anos Talvez Dois anos Mas essa aqui Você não vai correr não Eu pelo menos Eu não vou Você correr não Você me desculpa Não não Eu sou um atleta Estou beleza Tal Simples assim E nesse momento Eu percebi que Teve uma virada Gigantesca de chave Com ele Entendeu Ele viu ali Acontecendo E ele entendeu Porque assim Quando eu estou ali no quadro Escrevendo Nas aulas Parece muita retorno Sempre parece muita retórica Mas lá Você tocando Explicando E o cara saindo E falou assim Cara Graças a Deus Eu vou conseguir dormir Surreal Essa noite É algo assim Que impagável Surreal Vocês devem ter passado Isso Eu chego a arrepio Cara É surreal Quando você faz um atendimento E a resposta Ela é significativa A ponto de O cara falar assim Você vê o semblante Do cara mudar É só Igual o Fernando falou É só quem está ali Para entender Não é dinheiro Não Você ouve um feedback Dormir bem melhor Graças a sua ajuda Ou então assim Minhas costas nunca mais doeram Nunca mais senti dor Isso Não é dinheiro Ganhou dinheiro E pegando essa vibe aí Eu ia fazer outra pergunta Mas como eu não vou seguir no script Tem Me conta Cada um me conta um caso Tipo assim Aquele negócio Que aqui a cara chegou assim E foi um diferencial O que você pode falar Começa agora Rafa Nossa Tem tanta experiência Um caso Você fala assim Cara Foi um negócio assim Doido mano Eu tive muitas experiências Ao longo desses seis anos Assim que me ajudaram Até a amadurecer mais Melhorar como pessoa mesmo De fato Cara Uma experiência Bom Eu tive uma experiência Muito boa com a cadeirante Na época do curso Que foi algo Muito Assim Surreal Em questões de melhora Mesmo Com a Com a quiropraxia Bom De cabeça Tem Tem várias Assim Mas Eu tive uma situação De uma De uma mulher Também Que Estava bem travada Não conseguia Praticar exercício físico Não dormia bem E aí A gente Foi Fez Uma sessão De quiropraxia Com ela E aí Ela Até hoje Ela é muito grata Porque ela conseguiu Retomar ali A rotina de trabalho É Ter uma vida Normal Conseguiu Voltar a praticar exercício físico Que teve uma melhora Muito grande No quadro clínico dela Mas são várias histórias São muitas Vou contar Dá uns 10 podcasts Fazer parte 2 Parte 3 Parte 4 A que me marcou Cara A que me marcou Assim Que eu Realmente Virei a chave E falei Caraca Isso aqui É pra vida Isso aqui É pra mim Foi o trabalho Que eu tive Com a cadeirante No curso Nossa Que cadeirante Foi um aprendizado Assim Cara E detalhe Uma personalidade Surreal Sim Não só o físico A limitação física A limitação Física E psico emocional Também Que era uma Era uma Uma parte Que era bem Bem difícil De trabalhar na época Na verdade Foi assim Foi um desafio Mas foi também Uma benção E depois disso aí Meu irmão Depois que eu fiz Depois que eu Quando o Paulo Falou pra mim Você que vai cuidar dela Eu dei uma gelada Nossa Que responsabilidade enorme Vai falar a palavra Pode Tem problema Fudeu E agora Meu Deus Aí Mas quando eu comecei A atender ela E vi as melhoras Aí eu falei assim Cara Isso é surreal É isso mesmo Que eu quero pra mim Então Foi uma Foi um desafio Que me fez Acreditar de fato Mesmo E Rafa Assim Só pegando Antes de deixar O Volta responder Eu lembro Que daquela palestra Lá Eu tinha uma reuniãozinha Contigo E com a sua esposa Lembra? Sim Que foi uma coisa Muito assim Aquela Olha como diz o Aqui ó Como nós temos Uns torcedores do Flamengo Aqui Tinha um jogador Que jogava no Flamengo Que era o Sávio Aí tinha um cara O narrador Que até faleceu Que morando aqui em Goiânia O João Noor de Oliveira Cruel Esse super Sávio Foi pra cima Então a gente teve um negócio Muito né Intenso ali Olhos nos olhos De verdade Sem mentiraiada Sem Vamos andar de limusine Daqui cinco meses Né Valto? Sim Bem de verdade Sabe? E foi um bagulho assim Que deu uma diferença Não deu? É Foi o Eu gosto muito Bom Se eu for contar a história A gente vai prolongar Mas eu vou tentar ser bem breve Eu gosto muito de contar Essa história pra todo mundo Porque foi um momento Onde Tava passando um momento difícil Era um momento de transição Onde eu ainda tava saindo Do estágio E tinha saído do meu emprego E tava Sou profissional de educação física Tava saindo do estágio Então tava assim Uma Uma reviravolta Na minha vida mesmo E aí quando eu Eu já conheci a quiropraxia Mas quando a gente participou Da palestra E eu vi acontecer aquilo De perto Foi top né mano E eu passei por um procedimento No dia da palestra É E aí eu falei assim Eu quero E aí no dia que ele Que ele conversou com a gente A gente Cara A gente sem condição nenhuma Sem condição financeira nenhuma Pra poder fazer o curso A minha esposa olhava pra mim E assim Como é que a gente vai pagar esse curso Falei Não sei Nós vamos fazer Mas vai E eu acreditei E ele falou pra mim Você quer? Eu falei Eu quero Eu quero Porque eu sei que isso aqui Vai mudar a minha vida E foi um divisor de águas Eu não esqueço Cara Jamais Foi muito louco Foi coisa de Deus Foi energia mesmo Energia Vamos rachar o voltinho Voltinho Conta pra nós Então é Uma história que marcou Muito mesmo Essa minha Trajetória na Aquilofaxia Essa jornada Espero que seja bem longa Até pro Recap Amém Eu atingiria Eu atingi um concurseiro Uma vez E era véspera E era véspera na prova E tava com muita dor É Devido a cadeira Horas e horas No quarto estudando Sim Postura também Tudo mais E eu falei Cara É Você Já tomou minha injeção Fiz fisioterapia Essa dor não passa E Você é minha Tenho que ser minha salvação Que a prova é domingo Isso era na sexta-feira à noite Aí Tá bom Vendei com ele lá Tudo mais Fiz um atendimento assim Bem detalhado Bem caprichado mesmo Tudo mais Desejei sucesso pra ele Passou Aí no dia da prova mesmo No dia seguinte Ele falou Cara A dor Fiz a prova sem dor nenhuma Não Tô bem melhor Passou o tempo Ele falou Cara Tô aprovado No curso público Tô perto de ser Agora faço só os exames Só pra eu Virar um policial E Você é um dos Responsados Você faz parte desse projeto Engraçado que Eu com o encontro só Tive esse feedback dele Essa homenagem dele Tudo mais Igual ele homenageou também As pessoas que acompanharam ele A família dele Tudo mais Eu meio que entrei Nesse ramo aí Nunca perdi o contato dele Até hoje Somos amigos Tudo mais E outra coisa Você fez a diferença Exatamente Com um dia só Uma sessão que gasta A média de 40 minutos Ajuda ele Na carreira dele Na vida dele Porque a ideia é essa Fazer a diferença Nas pessoas Eu falo que Quando eu tô meio desanimado Às vezes acorda assim Quando eu lembro de uma história Dessa aqui E fala Cara Você é capaz Faz valer né Com um pequeno detalhe Na vida Faz a diferença É Galera Fazer só um break aqui Porque eu não posso esquecer Dos nossos telespectadores Eu não pedi ainda Aviãozinho Galera É o seguinte Normalmente a gente faz ao vivo Mas por alguns motivos Hoje está sendo gravado Vai sair Quarta-feira Dia 20 Às 20 horas Mas Você vai tá vendo ao vivo aí Manda o aviãozinho Pro seu companheiro que precisa Se você não é inscrito Vai lá Escreve Toca no sininho Porque Tudo que vocês estão vendo aqui É coisa relevante A gente não tá só fazendo Tráfego pago Esse blá 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 Não Eu trouxe esses caras aqui Porque é uma devolutiva Que primeiro eles merecem Entendeu? Eu quero expor O que eles passaram Porque muitas vezes Todo mundo vê O cara chegando na BM Mas não sabe Como é que essa BM chegou Então Eu acho que não é por aí Então Vai lá Manda pra aquele amigo seu Que você gosta Manda pros que você não gosta Também Pra perturbar a cabeça deles Inscreve no canal Toca no sininho E vai ter na descrição do vídeo Um link Pra vocês entrarem Que vai ter sorteio de brindes Não vai ser ao vivo Porque nós não estamos ao vivo Mas durante Os comentários Os melhores comentários E o cara que Entrar no grupinho Vira e mexe Vocês vão ganhar um boné desse Uma camiseta dessa Surreal da TX7 Uma calça Um vinho Vai ter coisas legais Então Larga de preguiça Aviãozinho Se inscreve Sininho E vamos voltar pra cá E agora eu vou falar Com a parte Que tá nos brilhantando Aqui hoje Natinha Espíndola Espíndola é seu esposo? É Meu esposo Espíndola É Tinha um cara Que eu conheci Uma espíndola Natinha Nós já Iniciamos aqui Nós já falamos Como nós nos conhecemos É breve Mais de preços Anos Então assim Pra não acontecer Uma coisa Desconecta A gente tinha uma parceira Da Duterra Que era a Anny Dantas Até olhar pra ela Que é a Anny O seu projeto novo Vai ser extraordinário E eu tenho certeza Que você saiu Desse Porque Não Por nada Em relação A linha Porque a linha É maravilhosa Mas porque O pessoal roubou você E logo em sai Ser CEO Dessa empresa Aí Parabéns Então voltando pra cá Hoje você Nossa parceira Dessa área Aí eu acho que Esses dias Eu escorri no nariz E tal Dei uma cheiradinha Cara Cheguei em casa Outra pessoa E levei pra casa Porque eu de casa Tinha acabado Que eu até comentei Porque tem duas pessoas Que mandam em mim Tinha três Agora estão mandando Meias que estavam Mais lá em casa Minha mãe Cleo e minha mulher Lá em casa Manda minha mulher Lá na clínica Manda a Cleo E aí elas tomaram Conta dessa área Aí eu cheguei Lá em casa E não tinha O paper meat Mas E aí eu peguei Levei E usei E passou E assim Cara Se vocês não usam Tem que ter Porque Tem que conhecer O cliente ele entra Com energia De tantas coisas E quando ele chega lá Ele precisa Abaixar ou aumentar Né Porque existe tanto Ele pra abaixar ou aumentar Natinha Então assim Se fosse pra falar Tudo que a gente precisa falar Tem que ter uns três podcasts Só pra nós Os cuecos vão ficar de fora Mas como Ele não tem essa possibilidade No momento Fala um pouquinho Sobre Assim Breve Como você chegou nesses olhos E o que esses olhos Traz pra nós E o que significa Pra você Pois é Eu conheci A Duterra Na pandemia Né Vou começar Vou contar um pouquinho Pode contar Eu vim do mercado financeiro Trabalhei Num Dos maiores bancos privados Entrei com 16 anos Trabalhei 16 anos Nesse banco É um amarelinho? Não É um amarelinho Laranja Laranja Aí eu entrei no BEG Eu vou contando Minha idade Entrei no BEG Como estagiária Fui pro Itaú E trabalhei 16 anos E aduici Fiquei Vocês contando aí No Candeirante Fiquei da Trapléxica Fiquei paralisada até aqui Fiquei nove anos Dentro de uma bola de cristal Onde eu não podia estressar É E veio a pandemia Meu marido Cardiologista Ele chegava Eu achava que o Covid Estava chegando Aquele desespero Eu chorava E uma prima minha Sabe do meu problema A Tati Aí ela deixou um blendzinho Pra mim dos olhos Pros meninos Pros meninos Que os meninos não estavam dormindo Eu tava com a neném de 3 meses E um de 2 anos Missão, hein? E sem funcionário Sem ver ninguém Aqueles três Aí eu comecei a usar O Jamar Suzan Os meninos dormiram Que não estavam dormindo Tanto Aí ela Falou pra eu comprar o kit Que eu tinha muita Cris de enxaqueca E esse óleo aqui O Pepermite Ele curou minhas dores de cabeça Minha enxaqueca Porque eu tinha assim Eu tomava remédios Controlados Pra dor de cabeça E eu comecei Vendo tanto que mudou Minha vida Lá em casa Eu tenho 2 anos Que não uso antibiótico Meu esposo falou Por que você não vai empreender Na do Terra, né? Porque eu já tava falando Uma pessoa reclamava de uma dor Eu já lembrava de um óleo Reclamava de outra coisa Eu já lembrava de outro óleo, né? E comecei Aí o ano passado Em janeiro Eu pus minha menininha na escola E comecei a trabalhar Caraca do Terra E vocês falando aí De resultado A questão não Fazer do Terra Não é só questão de dinheiro Com certeza não A questão de você Ser canal de bênção Na vida de uma pessoa, né? Porque assim Quantas pessoas estão orando Pedindo pra Deus Às vezes uma medicação Que vai tirar um filho Da depressão Ou que vai tirar Uma área dos vícios, né? Ou que vai ajudar A um tratamento paliativo De um câncer De uma doença, né? De um Alzheimer De um Parkinson E a gente tem os olhos Que vai poder ajudar As pessoas Nesses tratamentos Então assim Aí eu fui vendo E resolvi empreender E hoje assim Eu já tô com uma equipe grande Já tem muita gente Ontem mesmo Minha vizinha Roberta Me mandou mensagem Que a menina dela Tá com pneumonia E ela falou Renata, o que que eu faço? Eu já levei no mestre No tibio Mas ela não para de tossir E ela compra os olhos Aí eu falei pra ela usar Ela falou Ela me mandou mensagem Assim Eu até postei no Instagram Não sei se você viu Ela falou assim Renata Ela parou de tossir Nada parava de tossir Sabe? Então assim Você ser canal de bênção Na vida de uma pessoa Não tem preço Né? A pessoa assim É Às vezes tá com uma dor Você indica um óleo Ela usa e melhora Tá com uma sinusite Você fala de um óleo Então É isso Renata Você vê uma coisa aí O seguinte, ó É Primeiro chegou Gladiador Rafael Depois chegou o Voltinho E chegou por último, né? Aham Você não bateu o seu cara Naquelas piladas lá embaixo, não? Nossa senhora Ativeu mais quase, viu? Meu Deus Cheguei Mas como que faz? Gente, que dificuldade pra estacionar Como é que é o nome daquele Daquele Route 6 lá? Quase uma prova do Route 6 Não, nossa senhora Aí eu demorei mais pra estacionar Do que pra chegar É Então como Nós encontramos aqui A gente não fez reunião prévia Nem nada, né? Só falei com os meninos Aham É Essa galera aqui Vou até virar pra câmera aqui Essa galera que tá pegando Tá assistindo essa parada aqui Vocês perceberam que A energia A sinergia E os propósitos São os mesmos Independente de qualquer coisa São os mesmos São os mesmos Né? Então assim O que me traz assim Muita felicidade É de entender o seguinte Igual eu falo Qualquer coisa que você for fazer Na sua vida Se o foco For só a grana Não vai Até porque a maioria Do tempo Você tá atrás A maioria das pessoas Atrás do dinheiro Nós temos que tá atrás Da solução Para as pessoas Porque na verdade O segredo São as pessoas Já tem um tempo Já eu já tô da metade Pro fim do meu curso Piscanales Pra quem não sabe Não é spoiler E por que que eu fui atrás disso? Porque Como diz o Freud Lá em 1800 e pouco Tudo que norteia Um menino Ou um velho Já numa fase Final da vida dele É o que tem dentro da mente Né? Você comentou aí Do seu caso Inclusive ela tem Marcar outro podcast Pra contar isso aí Viu? Vai ser Um podcast épico Já estamos convidados Vamos organizar isso aí Porque A sua mente Naquela época Era desafiador Né? É porque Os médicos falaram Eu tenho uma variante Da esclerose múltipla E Eles falaram Fui pro ar E aqui Todos os médicos Chegavam e falavam Que eu nunca mais ia andar Eu não ia sobreviver Que Então foi assim E Eu fiquei doente Na minha lua de mel Eu tava em Veneza Caraca Mas na lua de mel Nossa Então assim Já fui pra UTI Num lugar que eu não Sabia nem falar Né? Que eu tava Tão confiante No meu esposo Que fez curso italiano Já fala fluente inglês Que eu não ia Não ia desgrudar dele Chegou lá do E-City Ficar lá sozinha Naquela UTI Que tudo que eu passei Então assim E eu sempre tinha Na minha cabeça Que eu ia conseguir Toda vida Eu fui muito religiosa Muito dependente de Deus E eles falavam Que eu não consegui Falei Eu vou conseguir Vocês não conhecem Meu Deus Vocês não conhecem A fé que eu tenho Né? Incrível né? E consegui Tem dois filhos Pra quem não quer andar Hoje eu faço Muay Thai Né? Ou seja Muay Thai? Muay Thai Ou seja Vacilou Levou lá costela Espíndola Cuidado A mulher tá um veneno Perigosa É Eu faço Muay Thai Então assim Deus assim Todos os dias Fazendo milagres Na minha vida É difícil falar Sem sair uma lágrima Não Você falando isso aí A emoção é Ainda mais essa emoção sua aí Que é algo assim Superação pra nós A gente agradece Compartir Contar em filme isso aí É E assim É Uma hora eu tenho que fazer Gravar Já que eu já tinha gravado Manda pro Netflix Netflix Tá falando de série em bolsa Pois é É porque é um filme Assim Meu esposo me roubou do hospital É um filme Tenho que contar Uma hora eu venho Conto de Depois de House of the Cars Casa do Papel O Resgate Renato Espíndola Foi uma coisa muito assim Mas assim O melhor de tudo É saber que eu superei E que eu sei Que eu posso ajudar Várias pessoas Que as vezes Tá passando por uma enfermidade A depressão vem As vezes um médico Fala que vai morrer Que você vai morrer Que você não vai conseguir Então assim É a gente Tem uma fé em Deus Que a gente sabe Que a gente pode conseguir tudo É É bem honesto Não tem possível E pegando Já que nós estamos Quebrando o script Tudo aqui Eu vou arrascar esse papel Pegando o que você falou Eu queria perguntar Para os meninos O seguinte Galera Como que foi A questão Da família De vocês Existiu Uma desconfiança Existiu Um questionamento Existiu Um apoio incondicional Igual a Renata Estava falando aqui Pô na luz De mel O cara falou Je do céu Não vou falar aqui Porque o horário não permite O que ele ia estar fazendo Mas passeando Veneza De barco Sim Mas Ih Né Nath Pô minha mãe Tá na UTI Então a família Foi preponderante O esposo dela Não o conheço Mas já quero parabenizar Ele Guerreiro seu cara Eu quis anular Porque assim Eu participo com o Padre Luiz Alvuz Lá na Santa Terezinha O Padre Luiz Lá no hospital Comigo Lá em casa Aquela coisa E eu chamei o Padre E falei Padre Eu quero anular o casamento É Eu falei pra ele Ele merece Acabou de casar Mestre 38 anos É Ficar com a mulher tetrapléstica Não mexe na cama Né Sem intestino Vestiga E ele ficou Foi bravo Aí eu falo pra ele Você já passou Já teve sua oportunidade Agora né Não cai fora amigo Nem a morte não separe Agora Nem lá no céu Você tá longe de mim Mas no fundo Eu sei porque ele fez tudo isso Como ele é um especialista Do coração Ele conheceu seu coração Mais que todo mundo Pega essa Desambulada É boa 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 Botinho Sim Fala pra mim Como é que foi essa parada Cara De sua família Nisso aí Então Quando eu resolvi Me tornar um quiroprata Primeiro Seis meses antes Eu não sabia nem o que era Quiopraxia Não conhecia Aí eu precisei o que Sentir na pele Eu sinto muita dor na coluna Muita dor mesmo Eu dormi no sofá O pescoço travou Não tinha remédio que sarava Nem fita anestésica que sarava Recorri a um Deixa um pouquinho mais Isso pode chegar Um amigo meu que é quiroprata Fiz o curso inclusivo contigo Sim Falei Cara Quero ver ele Aí eu Testei com ele Gostei Eu fui Falar contigo Aí fui lá Conheci espaço Tudo mais Aí primeiro Fui consultar minha família Afinal Tem que ter a aprovação deles Claro E o caminho que estou seguindo Eles já foram voltados Já está só esperando Eu Aí eles olharam direitinho Tudo mais Pesquisaram E falaram Ó Você já trabalha com o corpo humano Você já é da área de educação física E também eu era acadêmico de nutrição Nessa época Então vai ser Eles assinaram embaixo Vai ser um ótimo complemento Tanto para a área de educação física Quanto para De nutrição E vai ser um Um área que Seu trabalho vai ficar Completo Então Carimbar Multifusão Carimbar o passaporte Falou Só tem a somar Vai ser uma soma em tanto Mas eu não imaginei Que seria Meu trabalho principal hoje Sim Pensei que ia ser só um bico Só um êxodo De repente hoje O povo me conhece Como o Walter da quiopraxia Walter O cara E você afim É quando Até que Questão familiar assim Pelo fato de eu já estar Casado na época E sempre ter uma independência É Não Nunca Eu nunca fui muito de De pedir Assim O aval Familiar Pladiador Sempre foi muito independente Testosterona do nada Esse menino Desde novo Então como eu já era casado Já tinha minha família Tinha Toda uma estrutura Mas eu sempre gostei De compartilhar com Com meu tio Que foi um cara Incentivador Na minha vida Ele sempre falava pra mim Que eu tinha que estudar Desde novo Então Todas as conquistas Todas as realizações Todos os projetos Que eu sempre coloquei em mente Eu compartilhei com ele E ele se mostra Um cara muito feliz Quando eu tenho Êxito E aí eu falei pra ele Que ia fazer o curso E aí foi bem engraçado Porque quando eu tava Fazendo o curso Eu pegava a família E usava como Meus modelos Você tá com dor Vem cá que eu vou Vem cá que eu vou resolver Vou te ajustar agora De lei Então assim Foi bacana Foi tranquilo Foi bem tranquilo E aí Foi bacana Porque a gente Pegava os familiares E eu mostrava Não vem cá que eu vou Te mostrar na prática O pessoal também Não conhecia É relativamente Novo Nessa região Nossa aqui No Brasil Na verdade É nossa região Sabe o que acontece É o seguinte A quiropraxia Como ela é algo Natural Não Não vou entrar em detalhes Políticos aqui Porque senão Vai dar problema Mas A gente sabe Que existe uma indústria Muito pesada Que Quer pegar E deixar a pessoa Do jeito que ela tava Porque ela vai gerar Uma cadeia multidisciplinar Financeiramente De horrores Porque infelizmente A indústria não pensa no indivíduo Não Pensa no lucro final Sim Infelizmente Agora Como aquilo Pra que ser algo Nem que é novo Se você pegar Lá Nas cavernas Lá Tinha lá O faraó Sendo Manipulado Então é um negócio Antiguíssimo E Só que Vamos dizer Assim A parte farmáculo Deixou a coisa Nem que deixou Como não tinha Tanto resultado Nós fomos chegando E chegando E agora Não tinha Ninguém tira mais Porque se você vai Num quiroprato E sai lá Melhor Você não vai voltar Pra sua parte de remédio Esquece Isso é algo já superado Então eu acho que é isso Entendeu Mas o nome ainda Tem gente que chama Até quiloplaxia Até lembro daquele plato Lá do desenho Quiloplaxia Não é plaxia É paxia Que é a prática com as mãos Então é algo assim Surreal Galera Pra gente dar uma adiantada Daqui a pouco O Felipe tá piscando Pra nós ali O avião Daqui a uns minutos Ele começa a descer Porque tem que parar Daqui um tempo Essa pergunta aqui Eu quero fazer Na íntegra Na opinião de vocês Qual que é o grande Diferencial Do quiroprato Hoje no nosso mercado Quem quiser Responde Pode ir Vamos lá Vem comigo Cara Vamos analisar aqui O diferencial O diferencial pode ser Pode dizer Na Na atenção Tipo assim ó Tá na escápula Você vai ter uma atenção especial Até achar O incômodo Enquanto você não vê que Encontrou a solução Enquanto não vê que a pessoa Que o seu paciente Recuperou Você não vai desistir dele Você não vai desistir Desse momento Eu vejo Então eu vejo Acho que na atenção Eu vejo que o diferencial Do quiropraxista hoje É que ele não precisa de muito Pra curar alguém Boa Ele precisa das mãos E aí E aí você A depender do ambiente Você não precisa de muito Você só precisa das mãos Você só precisa das mãos Nossa escritório Estava eu Com a Renatinha Lá no Rio Quente De repente E o cara Estava no pescoço Eu não tava lá pra isso Mas eu não podia me furtar De ter Poder dar as mãos Nossa Quanta Arrogança não Brincando Então aí Eu falei assim Irmão Depois do intervalo Eu vou tentar te ajudar Quando eu fiz uma manipulação No pescoço do rapaz Ele olhou pra mim assim Ele e a esposa dele né Porque o cara pode até mentir Mas amanhã não deixa ele mentir Falei assim Cara Ele não dorme A noite Você não tem noção O que você fez E o cara assim Ficou assim Sabe E aí ele falou pra mim assim Eu vou mandar todos Os contatos Sabe de quem é pra nós Os ortopedistas Vocês tem noção O tamanho disso aqui Tem noção gente Pesado E você senhor Ortopedista Ou médico Qualquer área Cara Nós não somos rivais Nós amamos vocês E queremos que vocês Nos amem Aliança Porque nós Juntos Somos mais fortes Pensa disso Jamais vamos dividir Sempre vamos somar E lá no final Quem vai vencer É o seu paciente E o nosso cliente Então aconteceu isso Sabe Isso foi surreal E tava lá assim Do nada Não tava fazendo isso Mas aconteceu Fernando E é tão incrível Que Eu assim Eu atuo muito Em academia E eu A depender da situação Eu não negligencio A minha habilidade Com as mãos Enquanto a quiropraxia As vezes eu vejo Um aluno Que nem é aluno meu Tá ali na academia Treinando E ele tá ali Queixando De dor Eu vou lá E converso com ele E várias vezes Várias vezes Eu já ajudei Muita gente Vem cá Deixa eu te ajudar Aí ele Ele fica assim Ele como que você consegue Isso e tal Né Eu peguei uma menina Que tava com o braço Ela não tinha força No braço Tava Tava no estágio De Dormência O braço Porque tava com a compressão Muito forte De energia Cervical Ela falou Vem cá Que eu vou te ajudar Aí manipulei lá Coisa de Dois minutos Aí ela ficou assim Como que você consegue Eu falei Não Isso aqui é Um curso E vários anos De prática E tal Aí ela Nossa Eu vou indicar Pra todo mundo Então assim A gente planta uma semente Ali no coração da pessoa Quando ela sentir algum problema Ela conhecer alguém Ou escutar alguém falar Ela vai te indicar Pode ter certeza Vai fazer a ponte E todos os meus clientes Todos os meus pacientes É tudo indicação Tudo indicação É a melhor fonte é Boca a boca mesmo Tudo indicação Tudo bem Redesorção é importante Divulgar É importante Mas um feedback Um boca a boca É o melhor É o melhor Galera É Só uma pergunta Pra vocês aqui O Walter disse Que ele tava com Um projeto Que ele tinha feito De educação física Você concluiu a nutrição Incluiu E aí agora Quiroplexia Como área principal A sua também é principal Não é o Rafael Hoje ainda não Hoje meu carro-chefe Ainda é o personal trainer Mas eu atuo bem forte Na área da quiropraxia E também Hoje eu tenho um projeto Voltado pro fisiculturismo Como atleta Então eu ando com esses Três projetos aí juntos Você é um cara Multi-projetos E eu quero fazer essa pergunta Encaixar ela Pra vocês dois Como vocês se veem Nos próximos 5 a 10 anos E como vocês imaginam Esse mercado Da quiropraxia Vamos por etapas Final de 2019 Quando eu concluí o curso Eu falava pra muita gente Inclusive até Familiares Eu falava Quiropraxia Que é? Que é isso? Como? Aí eu explicava Os detalhes direitinho Ah tá Inclusive lembrava até Daquela série Dois homens e meio Ah sim Já hoje Que tem Quatro anos Que eu concluí o curso Ah se é quiroprata Nossa que massa Ou seja Já tá começando Muita gente Que antes nem sabia O que que era Agora já tá sintonizando Eu creio que Daqui 5 anos Nós vamos ser a bola da vez Já estamos sendo já Mas Sim com certeza Eu creio que Vai estourar o cano Com certeza Eu acredito muito Que daqui 5 anos Ah É igual você falou É o diferencial Eu particularmente Eu coloco Os meus uniformes Eles tem um nome Quiropraxista E querendo ou não Isso gera uma Uma curiosidade Nossa E chama atenção E as pessoas perguntam Aí eu com toda a paciência Quando eu termino Finalizo o meu Atendimento ali Com o aluno Eu explico o que que é E aí eu associo A galera tipo Pergunta E eu associo Não é que elas É aquele tratamento Aquelas manobras De estralar o pescoço Aí tipo assim Parece que você é diferente Sim E realmente Você é diferente Somos A ideia Quando eu quis fazer O curso de quiropraxia Eu queria Algo Eu queria ser diferente No mercado de personal Só que eu não sabia O quanto Que a quiropraxia É me entregar De habilidade Né E de conhecimento Pra ajudar as pessoas Sim Ainda não tinha um propósito Definido Mas eu queria ser diferente Eu queria que as pessoas Chegassem na academia E olhassem Aquele personal diferente Porque ele é quiropraxista E assim E funciona E provavelmente Alguma aluna sua Disculpou por você Ser quiropraxista Já Já Falando que você tem cuidado Com a coluna Já Sim Através da quiropraxia Eu já Já peguei Alguns alunos Pra personal E também Atendo os meus alunos De personal Com a quiropraxia Ligado É muito bom Eu escolhi você Porque você entende Coluna Você tem os cuidados É a referência Ah não Chama o Rafael Porque ele entende De coluna Imagina você pegar Hoje um voo De 3 horas Igual eu peguei uma vez E aí o piloto Faz a seguinte chamada Senhoras passageiras Aqui quem fala É o comandante Fernando Satisfação Tá com vocês Nesse voo Entre São Paulo E Maranhão Será 3 horas e meia Aproximadamente Eu sou o líder Nesse voo E também o mecânico Se der um problema Eu vou consertar Essa bagaça Então significa Que você sabe Fazer duas coisas Dentro de uma coisa Importante Sim Que no caso É a coluna da pessoa E no caso é o avião Faz sentido? Sim Deixa eu só fazer Uma parte aqui Que eu quero dar Uma apartada Na Renatinha Que eu tô ali Achando que ela Não vai falar mais não Galera Se vocês verem Fazer um ascaribou Com o Felipão ali Porque eu esqueci De marcar o tempo aqui Tá tudo controlado Não sai do script Vamos voltar pra cá Renatinha Você contou um pouquinho Da sua trajetória Que aconteceu Primeiro parabéns Por você estar aqui Como é o primeiro nome Do seu esposo? Jamerson 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 né Jamerson Eu não fico ciúme não Ainda está linda e plena E você falou De tudo que aconteceu Aquela pessoa Que ela é um Akiroprata Mastrapeuta Às vezes nem um dos dois Querem ser Às vezes nem querem ser Tem problema não Por onde que ela começa Manu Manu Os olhos essenciais São assim Essenciais Pra Criopraxia Por quê? Pra parte de Por mais que ela vai fazer Tá fazendo as manobras Tudo melhorando Mas a gente tem os olhos Que vai estar ajudando Naquela inflamação Vai estar Às vezes A pessoa está Tendo muitas dores Por causa da ansiedade Do estresse Né? Às vezes muito agitado Durante o dia Então assim Ela vai estar usando os olhos Pra estar relaxando Pra ficar menos ansioso Menos estressado Né? Que às vezes Uma dor de cabeça Não é A dor de cabeça Não é só É É É De fundo emocional Às vezes ela não vai usar O pepermite Pra melhorar a dor de camisa Ela vai usar um lavanda Que vai estar relaxando Ou um balance Pra trazer Tranquilidade pra ela Né? Vai melhorar aquele estresse Aí vai estar melhorando A dor de cabeça Então assim Enquanto vocês estão Fazendo os procedimentos Vocês vão estar colocando Os olhos no difusor A pessoa vai estar Sentindo melhor Vai ficar mais tranquila Né? Então assim Pergunta Eu tô lá Assistindo podcast Também de vocês achando novela Bem melhor, viu gente? Bem melhor Bem melhor Aí você tá assistindo Ao podcast Aí de repente eu falei Rapaz, eu gostei tanto Dessa história Eu queria mexer com estranho Só que eu não sei Lavanda, pepermite Não sei o que Oranginavos Não sei nada disso aí E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou contar Pra minha vizinha? Quando faz o cadastrinho? Aham Tem o passo a passo Você chega e fala assim Dá mãozinha aqui Amiga Amigo É aqui o caminho Igual a gente vai lá A gente pega na mão As pessoas que estão começando Como que Às vezes a pessoa fala Nossa, mas eu tenho que conhecer Todos os olhos Não, gente A gente tem que usar Por quê? Igual eu falo Os olhos mudam a realidade Da minha vida Da minha família Tem dois anos Que não usam antibióticos Com meus filhos Eu tomava esteloprano 20 miligramas Eu tomava amato E amato Todos os dias E sumax Nasce a crise de enxaqueca E hoje lá em casa A única medicação que eu tomo É a cloroquina Que é pro devic Eu tenho devic e jogo Tem duas Duas Então assim E lá em casa Hoje você não tem Você vai lá em casa Não tem remédio pra dor de cabeça Entendeu? O que que é? Como que você começa A fazer do terra E desenvolver? É você usando Você vai usar Você vai ver o tanto Que vai melhorar Às vezes uma ansiedade Uma dor no estômago Você usa um E você vai Falar pra pessoa Com tanto assim Eu falo pra pessoa Com tanta autoridade Que se você usar Você vai melhorar Eu te garanto Que você vai melhorar Só não vai melhorar Se você não usar Tanto é que a nossa retenção É 68% A gente é líder No mercado de vendas diretas Na verdade O seu depoimento Ele é fantástico É Então assim O meu esposo é 7 Quando eu ia colocar Falar pra ele usar os olhos Você fica assim Lá vem a raizeira Lá vem a raizeira Abri a boca Fazia mil caretas Hoje ele tem difusor No consultório dele Ele fala dos olhos Esse é claro Que os laboratórios Ficam Porque você vive em cima Indústria Ele viu Ele viu O que que os olhos Fez na minha vida Eu fiquei nove anos Dentro de uma bola de cristal Porque a doença Os surtos dela É por estresse Entendeu? Então eu não podia Saber notícia ruim Eu não podia trabalhar Eu não podia fazer nada Eu penso Uma pessoa que era Gerente geral Cheguei ao topo do Itaú Né Cheguei ao topo Do IC E aí depois Você me se vê Numa cama deitada Paralisada Aquele trem Pra eu voltar Assim Foi muito tempo Pra eu começar a andar É igual criança Vai abrir nas pernas Aquele trem Que a dificuldade Aí depois Eu me vi assim De um jeito Que se morrer alguém Eu não podia saber Que senão Podia ter um surto Como eu sou um milagre Todo ano eu faço o exame É como se eu estivesse Na cadeira de rodas Que a sequela Que eu tenho na medula Ninguém anda A minha médica fala Que dos pacientes dela Eu sou a única Que não sou a camada Então assim É E eu vivo isso A questão dos olhos mudou Hoje Eu tenho Você vê Eu tenho uma equipe De quase 600 pessoas Eu tenho muita gente Na minha linha É Eu trabalho Venha Doar ajuda As pessoas Eu falo assim Pra mim Eu me reencontrei Profissionalmente Com a do Terra Porque você não tem Nada melhor Que você ser Canal de bênção Na vida de uma pessoa E você começa A fazer do Terra É isso Você vai começar A usar os olhos Aí o Fernando O Fernando Tá conversando Com um amigo E já tá Com as duas cabeças Já vai lembrar Do Pepe Meet Na hora que você Você tá desenvolvendo Um negócio Você tá cadastrando Você tá com Uma rede de pessoas Que eu nunca imaginei Que eu ia ser Consultora do Terra São quantas pessoas? Na sua rede Tem 578 pessoas Eu não posso deixar Sem fazer essa chamada Homens do Brasil Eu sei que você Quando já tem Um relacionamento Já tem mais um tempo A mulher recorrentemente Às vezes por cansaço Estresse Acúmula de funções Reclama Amor Eu tô com tanta dor De cabeça hoje Com o Pepe Meet Amor Com o Pepe Meet A vida volta A funcionar Do jeito que precisa Pega a visão Mas Pepe Meet Mas a gente tem pra tudo A gente tem pra libido Que hoje a questão Do estresse Quanto pra homem Quanto pra mulher Então assim A gente tem pra tudo Muita gente sofre Com problema de Gastrite Dor no estômago Refluxo A gente tem um óleo Que você põe na boca E ele melhora Então você deixa de tomar A medicação que ataca os rins O fígado Tudo E os olhos 100% natural Eu conheço pouquinho Mas o pouco que eu conheço A minha sinusite Melhorou com os olhos Não, foi ele mesmo Foi ele É igual o meu O Pepe Meet Furou minha dor de cabeça Então eu falo Para as pessoas Com tanta propriedade Eu garanto Se você usar Você vai melhorar Natinha Quem é o piloto Da aeronave Hoje é o Felipe E esse podcast Não está tão gostoso Cara Muito maravilhoso O Felipe já está pedindo Para encerrar Mas infelizmente Nós temos Depois dos Maias O relógio Então nós temos que Atentar a eles Beleza Como já está piscando Para nós descer Vamos fazer o fechamento Aqui De forma rápida Mas de uma forma bacana É Esse pinga-fogo aqui Eu gosto de fazer no final Com todo mundo E todo mundo está na roda É o pinga-fogo Vocês sabem o que é pinga-fogo Resposta curta Ah Vou começar por ela Ô Natinha Religião para você é o que? Religião para mim É Deus 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 Religião para mim Fé Esperança Família Família Amor Família é tudo para mim Minha base Minha base Minha raiz É Uma palavra Para alguém especial Precisa citar um nome Que você falaria hoje Se quiser citar também Meu esposo Que eu admiro muito Então manda um beijo Para ir lá naquela câmera Te amo Anjo Obrigada por tudo Que é isso hein Bichou Eu não te conheço Mas eu gosto de você Jabi Só de você ter feito Um ser humano Independente se for Sua esposa Sua amiga O que eu estou vendo Aqui na minha frente Está de parabéns Eu tenho certeza Que você não escolheu A área da cardiologia Errada Porque você entende Muito o coração Parabéns Quero mandar um beijo Para minha esposa Bárbara Que me acompanha E me apoia Em todos os momentos Da vida Beijo Mãezinha Valeu por me ensinar A ter sangue no olho Beijão Isso aí E pegando já O gancho Nós estamos finalizando Pessoal Primeiro obrigado Obrigado por estar participando Com a gente Desse podcast Para mim foi bacana Eu queria fazer um agradecimento Especial a cada um de vocês Renata Igual eu falei São poucos Vou falar dias Semanas de conhecimento Mas conexões de almas De milênios Rafa Você é meu Gladiador favorito Botinho Você é aquele menino Com todo respeito Maluquinho Sim Uma puta energia E sabe também Que eu te admiro Irmão É o cara que faz diferença também Então Estou diante De um dos dois caras Fera Nessa área E que são dois seres humanos Que independente de qualquer coisa Eu vou levar para a vida E agradecer também Toda a nossa estrutura O Filipão Que pilotou a aeronave E falar para você Em breve Daqui uns 15 dias Vamos soltar o outro podcast Agradecer também Todos os nossos patrocinadores E fazer um agradecimento especial A professora Cleo Nossa estrutura E ao Paulinho Que ralou para caramba Para que a gente tivesse Novamente o nosso canal Paulinho Você é o cara É o nosso Queiroprata Favorito Valeu galera Grande abraço Fica com Deus